A sala de convívio da EB23 de Penafiel nº 2 acolheu os solistas da Orquestra do Norte numa autêntica aula de música para cerca de 130 alunos do quinto ano. Já o ano passado houve este tipo de atividade e é fruto de uma parceria entre a Câmara, a escola e a orquestra. Um protocolo feliz que leva a orquestra à escola. O serviço educativo da Orquestra do Norte é um serviço que nós consideramos muito importante mesmo. Porque trata-se de tentar atrair a juventude para os concertos principais que são realizados, digamos, nos espaços culturais das cidades, nas igrejas. E aí a orquestra gostaria de ver mais jovens. Então a melhor forma de os captar é irmos ter com eles onde eles estão e mostrar-lhes que a música tem interesse. E fazemos, no fundo, o que fizemos cá hoje. Mas mostrar, apresentar os instrumentos, apresentar as características, como é que se tocam, algumas curiosidades acerca da música em geral. E tentar motivá-los para eles se aproximarem da música. Trazer a orquestra, embora que apenas dois ou três ou quatro ou cinco instrumentos, eles ficam com uma visão diferente daquilo que é a música. A música não é só o ritmo que hoje em dia está na moda, mas há outros sons, outros timbres. E eles aceitam bem que ficam entusiasmados com essas iniciativas? Eu creio que sim. Nós às vezes pensamos que os alunos estão demasiado formatados num tipo de música ou de qualquer outra coisa. E normalmente surpreendem-nos porque são bastante recetivos. Gostaste? Gostei. O que é que tu gostaste mais? Dos sons, do violino e da harpa. O que foi interessante? Vocês também aprenderam algumas coisas novas? Sim. Aprendíamos alguns sons, ouvimos e aprendemos músicas novas. O que é que tu gostaste mais? Quando eles começaram o violino e só a harpa, a tocar aquela música boa da forte, adorei. Gostavas de tocar algum destes instrumentos? Sim. Qual de eles? O violino. Porquê? Acho que é um instrumento muito interessante. O universo da harpa é um dos muitos serviços pedagógicos que a Orquestra do Norte tem. O objetivo é sempre a formação e a sensibilização das crianças e jovens para a música.